Do sonho de ser cantor, a realização de estar aqui para fazer história com vocês. Bem-vindos ao meu show. Isso é Neto Brito, bebê! Música... Você me deixou e agora quero dar a noite aí no meu doce. Música... Estamos disputando espaço no chuveiro. Que vai me amar além do fim. Música... 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 Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, vou amar pra porra Se não quer nada sério, eu espero Vem com a Latina Quem gostou faz o queijo Chama mais um Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça O pior é que ser em disfarça tem maldade na sua cara Quero ver Quando eu chegar, já tô chegando, então vou aguentar E será que cê deixa Atenção, só quem sabe, tira a voz do pé que diz Tô vontade de ser escandinho Me mata Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua Ai, essa língua Chama, chama Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gente que cê tá tomando Me fez ela errar E será que cê deixa Só cê de bem devagarinho Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Para a Colatina Quem gostou, mano, de fazer barulho, gente? Gente, muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Essa é a minha segunda vez aqui no Espírito Santo, né? Mas a primeira aqui em Colatina Muito obrigado, meus amores, por essa recepção de sempre Pra agradecer a todos vocês Muito obrigado nessa casa de show maravilhosa Let's Galera Só quem tá tomando uma, levanta a mão aí, gente Então hoje o beat vai pegar, viu? Eu posso colocar vocês pra sofrer hoje? Então chama Chama Colatina Chama mais uma Quer seu gosto, vai Z1 OCD Nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando o NP no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Eu quero ver, Galatina Eu vou sem uma casinha Geladeira Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Não lembro eu aí Na proteção de tela do seu celular Eu não tô me achando Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Pegar as suas coisas e vem parar Da minha vida Tô nesse cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei É como você, vem, diz! Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorridos Mas também Eu quero ver vocês Em direção A lua Comigo Pegar as suas coisas e vem parar Na minha vida Na minha vida É como você, vem, diz! Quero que tudo Nossas mãos Nossas mãos Em direção Em direção Em direção Em direção Chama com a colatina Chama com a colatina Cadê a foto de vocês Se precisar? Se precisar Diga assim Meu ombro Cora pra sempre Onde você, vem, diz! Escuta! Escute aí! O barulho! O que? O que? Chama! 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 Arrocha! 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 O que? O que? Chama! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Vem! 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 Meu ombro é todo seu quando quiser Então vem! Todo mundo! Vem! Diz! Que pena! Vem! Tô triste! Tô triste! Então escuta aí! Escute aí! O barulho! O que? Que pena! Tô triste com um negócio desse Escute aí! O barulho! O que? Que pena! Que cês terminaram! Tô triste com um negócio desse Escute aí! Escute aí! O barulho! Chama mais um! Que o povo gosta dessa daqui! Tchau! 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 Nós somos dois fringes Que nunca serão felizes Solta a voz! Tô com a sensação Quanto mais eu saio e conheço gente Todo casal Todo casal que A felicidade língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que Eles beijarem língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Outra! Celeto Brito Alviva em Colatina Chama mais uma que diz assim gente Zé Ovo CD Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roupada e cortada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garras Tiraram a flor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Eu quero ver Colatina Solta vai Quatro tamanhos cê pega o Uber Com cara de choro Toda descabelada Marquinha de borrada Saiu pra arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber Com cara de choro Com salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Marquinha de borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Oh, marxão Voltou a merda Chama, chama Então diz! Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garras Tiraram a flor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Quatro tamanhos cê pega o Uber Com cara de choro Com salto na mão Copo seco no outro Copo seco no outro Toda descabelada Marquinha de borrada Saiu pra arrasar Quatro tamanhos cê pega o Uber Com cara de choro Toda descabelada Marquinha de borrada Saiu pra arrasar Eu quero Outro da manhã cê pega o Uber Com cara de choro Com salto na mão Toda descabelada Marquinha de borrada Saiu pra arrasar Me botou o azar Chama Vem 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 Mais é bom Cê é do brinco Perder Chama mais uma Perder Chama Mar como eu te amo é complicado Querir como eu te quero é um pecado Mar como eu te amo é proibido Te ver e não te ter é um castigo Eu não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a rua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Eu só quero te dar um beijo Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada A rua te mexe com a tira A marca meu te amo é complicado Te ver e não te ter Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo E eu não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a rua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Ei, paixão Quem gostou pode fazer, paru Gente, eu posso ir embora? Douglas, muito obrigado, Douglas Tamo junto, Douglas Festa linda, maravilhosa Wagner Dutra Wagner Dutra Tamo junto Gente Eu vou cantar essa música aqui Eu quero ver se vocês conhecem, beleza? Eu posso cantar essa música aqui? Vamos ver se a Colatina conhece Vamos lá? Eu posso cantar essa música aqui? 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 E aí E aí Chama Chama Só quem sabe vai cantar comigo assim Contados São 126 capítulos E no guarda-roupa um grande espaço Deixado O que faço sou eu bem no meu campo Futuro levado, meu roubado Quero ver Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não E se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra instação E se eu quero ver Eu nem quis te ver de malas frontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas frontas Nós dois Nós dois não mais exigem Só ficar no 126 capítulos Chama Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Tô tentando convencer Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra instação E se eu quero ver de malas frontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 da vida Eu nem quis te ver de malas prontas Olha nós aí Corações baguados Sofrendo outra vez Talvez Canal pro seu lado E quem vai se render Em nome desse Em nome desse amor Em nome desse amor É cura dos apaixonados Sofrendo com o tempo perdido Chama a bebê Chama a bebê Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render E quem vai se render Pra todo casal Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Duvidos 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 em quadros Separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Uh, 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 uh Quero ver! Faça a atenção, ó! Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já vi maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barato E depois de tudo Já vi O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café encroaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Até o final Se já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro chato e maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barato E depois de tudo E depois de tudo E depois de tudo A gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café e croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Quero nós dois bem juntinhos Quero nós dois bem juntinhos Sabe, já fez, já fez, já fez Bem gala e crochê Até o final Até o final Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café e croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Tem gala e crochê Até o final Deixa Chama do solinho Vem para a colatina Chama mais uma, vai Diz, vem Ê, paixão Só quem sabe canta assim, ó E ela entrou tão linda E ela me cheirou Enquanto ela passou Vem Ligou o telefone Mas eu soube um recorde Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De coração descrito a voz de milhões E o beijo veio daquele jeito Atenção com latina Só quem sabe Tira a voz do peito e diz E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E diz o que eu tive que bater palmas Chega um garçom com os balões Chega um garçom com os valores Chega um garçom com os valores Olhado e demorado Sempre feito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Tive que bater palmas Quem gostou Amando e fazer barulho Galera Zé Ovo CD É o seguinte Essa música que eu vou cantar agora Ela foi Ela tá no ensaio do Neto Brito No YouTube Disponível em todas as plataformas digitais Essa música agora Ela toca na sua alma Beleza?